Eu gosto, gosto. Achei um bocadinho instável. É, um arranhão não dá. O que é instável? É gírio, mas se for assim algo mais violento, o que não dá. Isso é que é remédio? Isso é para lá os dentes. Cacarejar, não é? Cacarejar, é? Agora a sua coelha para cacarejar. Para aqui. Para tintar lá. Depois tem que fazer uma tinta. Estão a ver. Cacarejar. Deixa passar-lhe os micróbios todos. Cacarejar. É bom? Cacarejar. Já está lá uma colheita. Como é que se chama? Uma colónia. Faz. Faz. Estou assim. Pus. Para sem hormonas. Este já fez para 20 videoclitos. Rapaz, música dele. É o pior. Já está-se a divertir. Brinquem-se. Estão a divertir. A Dona Tenta já vai aqui. Pois foi. Porque vocês estão... Vocês estão mais... Estão todos melhores. Já estão. Não querem problemas uns com os outros. Nada. De início. É a faca de aliviar. Era faca de aliviar. A África ganha a América Latina. A África ganha a América Latina. Como é que é possível? A África é um país grande. A África é um país grande. A África é um país grande. Isso é um continente. Isso é um continente. É África. O resto é que se saia África. É um país grande. É um continente. E que na América do Sul... Não, na Terra é um país grande. Ele cai a África. Ele está a pontuar da África. É um ruínio. Heróis do mar, nobre povo... Não é assim. Aguanta, aguanta. Levanta a mão no coração. Ela canta. A África é um país grande. O mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus egrégios, a voz que há de guiar-te a vitória. As armas, as armas, sobre a terra, sobre o mar. As armas, as armas, pela pátria, lutar contra os canhões marchal, marchal. É, 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 é. Marés, Marés. Quatro dias. Quatro horas. Quatro horas. Quatro dias é um mês. Quatro dias. Sim, eu não me lembro. Quatro dias é um mês. O Flávio me ajudou bastante também nas perguntas que a Tereza fez, aos trocadilhos. É divulgada, mano, é divulgada. É divulgada. É divulgada. É divulgada. É divulgada. Eu queria bastante visualizar. Eu consigo decorar visualizar. Eu não consigo fazer alguma coisa. Ela já me disse que se houver alguma coisa, eu fico com tudo. Eu disse, leva, leva tudo. Deixa-me só a prensa de surf e a moto da resta. Não, 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 não. Veste, podes-me ir com tudo. Vamos lá tudo. Podes ficar com uma casa, com o carro. Olha, e um dia... Ai, tu já podes ir... Mas não morda. Tu já podes ir onde? Tu já podes ir onde? As joias de campo. Não, as... As casas de campo, as joias no cofre. Pode-te ficar com o carro, com as joias. Não. E não fiques com ela. Não podes ficar com ela. Mas não morda. As joias, as contas do banco. É uma coisa assim. Candaca. Pois é. Ah, minha amiga... Grande Chico. Grande Chico. Só bem. Grande Chico. Ah, que chique é grande. Oh, Chico. Já abre? Vai-te embora. Trazes montes. Aqui. Tu traz montes. Oh, Viga, esta mordaça não está a funcionar. Há alguma coisa de errada com esta mordaça. Trazes montes e ele... É uma casa. 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 Eu acho que está a falar mais assim. Vai ser que uma máquina é que estás a apertar isso. Tirem-lhe a venda. É a venda. É a venda do pinheiro. Não podes falar dentro de casa. Uhum. Não podes falar. Venda no pinheiro. Mas é a mordaça do pinheiro. Vai, cura! É a venda. É a venda. É a venda. É a venda nos olhos. Vamos. Olha... Estamos prontos para almoçar? Está bom. Não, o Flávio está de dieta hoje. O que está de dieta? O Big Brother fez uma dieta forçada por votação unânime. Foi rilhido. Foi rilhido. Ó, Tino, foi salto pelo Pedro. Deves ter dito alguma coisa que ele gostou. Claro, então. Ele gostou do teu livro e do teu filme. Vou via de influência. Vou via de influência. Aí já foi tudo. Veste tudo. Os nervos para uma pessoa vai bebendo água. É a pressão. E foi o dia mais difícil. O primeiro dia. Agora não temos mais água. Você tomou toda a água. Não temos mais água. Bebi água toda. Vai destilhar. Mano. Já não ficaste estilado. Estilado não ficas. Não. Estilado não ficas. É, pai. Isto é muito aconferente. Não podemos ir ao frigorífico e botar uma porquinha. É moçambicano, não é? Moçambicano. Isso. Tira o carro à hora que eu quiser. A garagem na vizinha, que doçura da mulher. Meta-noite tira a tarde e às vezes a depirar. Tira o carro, mete o carro à hora que eu quiser. A garagem apertadinha, que doçura da mulher. Eu a cantar e olhar para o Pedro. Eu gosto. Eu a virar o Pedro. Não sei se é você, o Pedro. Eu tenho dois amores. De nada são iguais. Uma e outra é morena. É o Rick Rana Marpaul. Onde eu castigo Marpaul. Vem cá. Vem cá cantar. Vem cá cantar, mas vem no... Não temos que se ver ninguém. Eu tenho dois amores. Tava-se a sardinhas? É essa? Tava-se a sardinhas? Tava-se a sardinhas com o Lula Mader Queimei a pilinha Sem ninguém saber Se fosse outra coisa O meu Nico não pode estar a ouvir estas negras